Cerca de 2 milhões de cariocas convivem com algum grau de insegurança alimentar ou seja, passam fome de maneira leve ou grave Os dados inéditos fazem parte do primeiro inquérito sobre insegurança alimentar no município do Rio de Janeiro que mostra que em quase 8% das residências da cidade existe a falta de comida A pesquisa mostra ainda que o acesso à alimentação adequada se dá de forma desigual na capital fluminense A Zona Norte, por exemplo, é a região mais atingida pela fome presente em mais de 10% das casas Famílias chefiadas por pessoas negras e por mulheres também registram mais dificuldades com a alimentação O estudo faz do Rio de Janeiro a primeira cidade brasileira a mapear a insegurança alimentar em nível municipal e produz dados necessários na construção de políticas públicas de combate efetivo à fome Outras notícias você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura De Niterói, Rio de Janeiro, Marcos Menezes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL